Paes, está filmando. A minha solidariedade aos companheiros do PCO pela covarde invasão da sede do jornal diário da Casa Operária. Meu nome é César Murilo e estou falando de Brasília DF. A todos os companheiros, a minha solidariedade em que esse caso seja apurado pela polícia punindo os responsáveis. Isso é um ato de fascismo inominável. Um abraço a todos os companheiros.